Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao stand da HighCorp, aqui na primeira Exposec virtual. Nós temos vários conteúdos espalhados pelos botões aqui do stand, mas eu gostaria muito de chamar a atenção para aquilo que está na sessão de destaques. Logo abaixo, rolando a tela, tem uma sessão de destaques e ali nós temos três links, que eu acho que você realmente não pode perder. Um te dá acesso ao Samurai Security Sales, a primeira temporada do Samurai Security Sales. É uma série para vendedores de segurança que querem se transformar em especialistas na venda de produtos de segurança eletrônica, controle de acesso e alarme. Essa primeira temporada é sobre a linha de videoporteiros IPs da HighCivision, que eu acredito que seja o melhor portfólio de videoporteiro hoje do Brasil, com preços e características técnicas para atender 95% do mercado brasileiro. Esse mercado de videoporteiros é o mercado que mais cresceu dentro da HighCorp durante o ano de 2020 e a gente acredita que vai continuar assim em 2021 e pelos próximos anos, porque em breve cada porta do Brasil, cada porta do mundo, não vai mais ter uma campainha ou um porteiro eletrônico comum. Qualquer um vai poder atender a porta da sua casa ou da sua empresa, de qualquer lugar, através do seu smartphone, com vídeo, com voz. Isso vai se tornar natural e as empresas que se destacarem como referência na venda, como vanguarda na venda desse tipo de produto, eu tenho certeza que vão colher muitos lucros. E essa temporada do Samurai Security Sales é um curso completo. São quatro episódios, em torno de 40 minutos de vídeo e assistindo esses 40 minutos, você vai saber tudo o que precisa para vender a linha de videoporteiros IPs da HighCivision. Então, você trabalha no nosso segmento, no segmento de segurança eletrônica, não pode deixar de, pelo menos, assistir esse conteúdo e tirar as suas próprias conclusões. O segundo destaque é a possibilidade que nós estamos abrindo para que você se cadastre e tenha uma senha de acesso ao site da HighCorp. A HighCorp é o maior distribuidor da HighCivision no Brasil e faz parte do Grupo All Nations, que é o maior distribuidor de TI do Brasil. O Grupo All Nations é o maior distribuidor da Intel, é um dos grandes distribuidores da Seagate, TP-Link, Samsung, ASUS, praticamente todas as grandes marcas de tecnologia do mundo são distribuídas oficialmente no Brasil pela All Nations. Então, você clicando no link que tem ali na sessão de destaques, vai solicitar uma senha de acesso ao nosso site e vai poder fazer consulta de produtos, compras, tudo o que precisar dentro do nosso site, mas não é só isso. Você vai passar a ter um canal de WhatsApp, onde você terá o atendimento, tanto do nosso time técnico, para tirar dúvidas sobre, por exemplo, ah, eu preciso de um produto, de uma câmera que enxergue de noite, que possa ser colocada na rua, que tenha uma visibilidade de até tantos metros, sem luz nenhuma. Então, o nosso time técnico vai te dar o atendimento de WhatsApp, te indicando quais os produtos que nós temos para atender essa sua necessidade. E também, nesse mesmo WhatsApp, você vai ter acesso à nossa área comercial para negociação, para indicação de onde encontrar, porque a HICORP, ela tem, na verdade, vende para todos os distribuidores regionais da HICVISION do Brasil. Então, tanto você, nossa área comercial, pode entrar numa negociação direta para você comprar através do nosso site, como indicar o distribuidor da HICVISION mais próximo da sua revenda para que você possa estar adquirindo os produtos. Então, eu acho que se você trabalha com segurança eletrônica, não tem porquê não ter acesso ao nosso site, e a esse nosso canal de dúvidas técnicas e comerciais. E, por último, tem um link também para que você cadastre a sua empresa para poder ser uma das empresas indicadas para a venda de produtos distribuídos pela HICORP, como o HICVISION, na sua região, pelo site da HICORP. Nós vamos lançar, durante o mês de janeiro, uma área no nosso site, onde o cliente final vai poder colocar o seu endereço, o seu CEP, e vai receber indicação dos revendedores indicados pela HICORP da sua região. E você pode ser um deles. Para isso, você clica no link que está ali nos destaques. Então, são três destaques. Um deles é para você cadastrar a sua empresa para a gente entrar em conversação, para que, eventualmente, você possa ser uma dessas empresas indicadas. Então, o curso do Samurai Security Sales é 100% gratuito. Então, realmente, não deixe de assistir e tirar suas próprias conclusões. O acesso ao site vai abrir um mundo de possibilidades de negócios, tanto o acesso ao site quanto ao acesso ao nosso pessoal técnico e comercial, que você pode conseguir através desse link, fazendo seu cadastro nesse segundo link. E o terceiro é uma possibilidade de aumentar os seus negócios sem investimento. Ou seja, todo cliente final, nós vamos fazer cada vez mais conteúdos voltados para o cliente final, principalmente focados nessa linha de vídeo porteiros IPs. Então, todo cliente final que chegar no nosso site através desse conteúdo e quiser saber onde comprar, nós vamos indicar uma empresa como a sua. Então, tomara que seja a sua, não deixe de clicar. Também tem um botão aqui para você acessar o WhatsApp e conversar conosco agora durante a feira. Além dos conteúdos que são disponibilizados aqui no nosso site, tem muito mais no nosso YouTube, que é Fórum da Segurança Raicorp. Também no nosso blog raicorp.com.br, nosso site é raicorp.com.br, dentro do nosso site tem o blog. O acesso ao site de vendas, ao e-commerce voltado para empresas de segurança eletrônica, não atende, a gente não atende de jeito nenhum cliente final, tá? Só empresas mesmo de segurança eletrônica. Você vai ter o acesso ao nosso site, não fica em raicorp.com.br, é onations.com.br, mas você vai receber todas as instruções cadastrando a sua empresa ali na sessão de destaques aqui da feira. Então é isso, aproveite todo o nosso conteúdo, mas especialmente não deixe de dar uma olhada nos três links que tem ali na aba de destaques, tá bom? Muito obrigado pela visita e a gente se vê por aí. Um abraço! Tchau! Obrigado.